. . . E aí, né? Viu? Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai lá! Tá bem, tá bem? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá bem? Tá bem? Eu não queria ter um daqui perdido! Eu vou pagar para a reação duas motos, a minha e aquela ali, tá? Claro! Quanto é que é? Não, é aqui, aqui! Quanto é que é? Quanto é que é? Duas! Até a próxima! Até a próxima! Para também! Estão estuhando na rua pra não ser querido. Fica com uma rotina. Joguma, Streetema! Fica com uma ótima! Tá brincando em torno. Feito pra gente de hoje... Estamos est będzie na nossa customers deわção das motores contra o cobertor. Joguma a rotina e fixpronta.